Olá pessoal, então aqui nós vamos começar a nossa segunda aula, que será sobre dimites. Essa será uma aula introdutória e nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar mais sobre as propriedades e os limites de algumas funções específicas, como as trigonométricas, entre outras. Por enquanto a gente vai ficar aqui com a noção intuitiva de limite. Bom, vamos começar aqui com um exemplo bem simples para a gente entender. Vamos pensar, por exemplo, na função f de x igual a 2x mais 1. É uma função afim, bem simples. E eu faço a seguinte pergunta. O valor de 2x mais 1, quando x se aproxima de 5, por exemplo, é quanto? Ou seja, eu estou querendo saber, quando eu faço x se aproximar de 5, esse valor aqui vai se aproximar de quanto? 2x mais 1. E essa é a pergunta. Bom, vamos aqui no Excel. Eu vou fazer essa conta no Excel, porque provavelmente teremos atividades práticas no Excel. Então qual o problema lá? Eu tenho uma função x, a variável x, e a função é 2x mais 1. Bom, o Excel tem uma função interessante. Você consegue definir essa função aqui em uma célula. Por exemplo, eu tenho que colocar igual, 2 vezes, botar asterisco, porque é vezes. Seleciona a célula correspondente aqui, mais 1. Que é a função que eu defini aqui em cima. E o interessante do Excel é que você pode pegar, vir aqui e arrastar para baixo. E ele vai copiar essa função para todas as células. Aqui ele ficou com o valor 1, porque por padrão aqui todas as células têm 0. 2 vezes 0 mais 1 que é 1. Mas você pode estar atribuindo valores aqui. Por exemplo, x igual a 2, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. No nosso exemplo lá, eu estou interessado em saber o valor dessa expressão, né? Quando x se aproxima de 5. Ou melhor, eu quero saber o seguinte. Quando x se aproxima de 5, 2x mais 1 se aproxima de quanto? Então, vamos atribuir valores aqui. Por exemplo, se eu quero me aproximar de 5, eu vou colocar aqui 4. Faltei 9. Vou me aproximar mais. 4,5. Já fui para 10. 4,8. 10,6. 4,9. 10,8. Eu posso me aproximar mais. 4,99. Já fui para 10,98. 4,999. Então, o que a gente está observando aqui, é que quando eu estou me aproximando de 5, essa expressão está se aproximando de 11. Não é isso? A gente se aproximou de 5 por baixo, né? Mas a gente poderia se aproximar de 5 também por cima. Por exemplo, 5,5. Deu 12. Mas aí eu vou melhorando essa aproximação. 5,2. Já deu 11,4. Ele está se aproximando de 11. 5,1. 11,2. 5,01. 11,02. Então, veja que quando o x se aproxima de 5, essa expressão 2x mais 1 se aproxima de 11. Nesse caso, pessoal, nós dizemos que o limite de 2x mais 1, quando x se aproxima de 5, é 11. Vamos voltar lá para a nossa tela. Vamos voltar lá para a nossa tela. Então, isso daqui dá 11. Isso daqui dá 11. Se aproxima de 11. Alguém poderia dizer, professor, mas não bastaria substituir o x por 5? De fato, nesse caso, se você substituir o x por 5, ficaria 2 vezes 5 mais 1, que é 11. De fato, foi possível fazer a substituição. Porém, nem em todos os casos será possível fazer isso. Será possível fazer isso quando a função for contínua, que é um conceito que nós vamos estudar nessa aula. Eu vou mostrar um outro exemplo. Por exemplo, limite de x ao quadrado menos 1, sobre x menos 1, quando x se aproxima de 1. Veja que substituir por 1 não vai ser possível. Porque se substituir por 1, no numerador vai ficar 1 ao quadrado menos 1, que é 0. E embaixo fica 1 menos 1, que também é 0. E aí vai ficar 0 sobre 0. 0 sobre 0 é o que nós chamamos de uma indeterminação. Quando é 0 sobre 0, a gente tem que fazer alguma manipulação algébrica, geralmente, para se livrar dessa indeterminação. Mas nós podemos ir lá no Excel novamente e ver qual o valor que essa função se aproxima quando x se aproxima de 1. Vamos lá, novamente no Excel. Vou colocar aqui x. E aqui eu vou colocar a função que eu quero aqui, só para... x ao quadrado menos 1, sobre x menos 1. Ok. Aqui, que é onde vou, de fato, definir minha função. Coloco igual. Vou selecionar a célula que eu quero, elevada a 2, menos 1, dividido por x menos 1. x menos 1 não, desculpa. Vou ter que selecionar a célula. Menos 1. Pronto. Defini minha função. Observe que essa função, pessoal, ela não está definida para x igual a 1, porque senão ficaria aqui uma divisão por 0. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, x igual a 1, ele vai dar erro. Vai ficar uma divisão por 0 que não está definida. Mas nós queremos saber o valor dessa função quando x se aproxima de 1. Então, eu não estou interessado em fazer, de fato, x igual a 1. Estou interessado em fazer o x igual a algo próximo de 1. Vou pegar, por exemplo, 0,9. 0,9. Ó, deu 1,9. Vou pegar 0,95. Ah, sim. Eu esqueci de arrastar para definir para as outras células. Ó, deu 1,95. Se eu pegar 0,99, está dando 1,99. Então, a gente já percebeu aqui que está se aproximando de 2. Eu posso me aproximar também de 1 pela direita. Ou seja, eu posso fazer 1,1. Deu 2,1. 1,01. 2,01. O valor da função. Então, nós estamos percebendo aqui que a função está se aproximando de 2. Ok? Utilizando o Excel. Bom, mas como que a gente chega nesse valor algebricamente? Deixa eu voltar aqui para o caderno. Então, a estratégia é a seguinte. Nós podemos fatorar essa parte de cima aqui. Aqui é a diferença de 2 quadrados. Nós conhecemos uma formulazinha, né? Que a diferença de quadrados é a soma multiplicada pela... É a diferença multiplicada pela soma. E quando for um polinômio geral, você tem que dividir polinômios. Você tem que fatorar polinômios. Ok? Nesse caso aqui, fica x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Quando x se aproxima de 1. Pessoal, é o seguinte. A função que eu estou calculando no limite é essa. Mas para essa conta que nós estamos fazendo, eu jamais vou fazer o x igual a 1. Eu vou fazer o x se aproximar de 1. Ok? Então, esse valorzinho aqui, x menos 1, ele não é zero. Ele não é zero. Porque o x está se aproximando de 1, mas ele não é 1. Então, eu consigo cancelar esse termo com esse termo. Eu consigo fazer essa simplificação pelo fato desses termos serem diferentes de zero. Então, acaba que isso daqui é o limite de x mais 1 quando x se aproxima de 1. E esse limite aqui, a gente consegue calcular ele de forma intuitiva. E se o x se aproxima de 1, x mais 1 vai se aproximar de 2. Esse é um caso que eu, de fato, posso substituir x por 1. Mas entendendo que é um limite. Eu estou fazendo x se aproximar de 1. Mas acaba coincidindo com o valor quando eu substituir x por 1. Então, esse limite é 2, como a gente tinha observado lá no Excel. Então, pessoal, esse é a noção intuitiva de limite. Mas daqui a pouco nós vamos formalizar esses conceitos. Nós temos também, pessoal, a definição de limites laterais. Bom, limites laterais. Acontece o seguinte. Algumas funções, elas podem estar definidas por mais de uma sentença. Sabe? Deixa eu pegar um exemplo aqui. De uma função que está definida por mais de uma sentença. Olha só essa função. Para x maior ou igual do que 1, ela é 4x menos 3. E para x menor do que 1, é x ao quadrado menos x mais 1. Se eu for fazer o gráfico dessa função, você pode fazer, por exemplo, o gráfico dessa função no GeoGebra. Aqui é a outra ferramenta que a gente poderá usar aqui em atividades práticas. Então, eu vou aproveitar e fazer logo essa figura no GeoGebra. Vamos lembrar dela aqui. Ela é 4x menos 3. Se o x for maior ou igual do que 1. e x ao quadrado menos x mais 1 para x menor do que 1. Vamos levar ela lá para o GeoGebra. Vou apresentar para vocês a ferramenta GeoGebra, que vocês já devem conhecer. Então, a primeira função é 4x menos 3. só que eu estou interessado nela apenas para x maior. Digito maior e digito 1 igual. Fica maior ou igual do que 1. Então, deu essa reta aqui. E a outra sentença dela é x ao quadrado menos x mais 1. E isso para x maior do que 1. Desculpa. Menor do que 1, né? Pronto. Deu essa função aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, observe. Observe que ela, até o 1, ela ficou a função quadrática, né? E depois do 1, a função afim. Mas observe que se eu me aproximar de 1, aqui pelo gráfico, dá para perceber, que se eu me aproximar de 1 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 1, a função está se aproximando de 1. Está se aproximando desse ponto 1 aqui. E também, se eu me aproximar de 1 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 1, eu também estou me aproximando de 1. Ok? Também estou me aproximando de 1. Porém, pessoal, se eu fizer o seguinte, eu vou mudar a função. Então, em vez de a gente colocar 4x menos 3, eu vou colocar aqui 4x menos 2. Olha o que aconteceu. Quando a função ficou no caso, nesse caso a gente disse que ela é descontínua, porque ela deu esse salto aqui. Então, quando eu estou me aproximando, quando eu estou me aproximando de 1 pela esquerda, observe que a imagem aqui vai se aproximando de 1. Mas, quando eu me aproximo de 1 pela direita, com valores maiores do que 1, essa função está se aproximando de 2. Então, nesse caso, os limites laterais são diferentes. E dizemos que a função, nesse caso, é descontínua. Vamos voltar lá para a tela para a gente verificar isso. A gente poderia fazer essa conta também utilizando a nossa noção intuitiva de limite. limite de 4x menos 3 quando x se aproxima. Aqui, pessoal. Quando x se aproxima de 1, certo? Só que nós já vimos que aqui é para valores maiores do que 1. Nós temos o 1 aqui. E essa primeira sentença é para x maior do que 1. Então, nesse caso, ele está se aproximando pelo lado direito. Nesse caso, nós escrevemos assim. 1 mais. Significa que é pelo lado direito. Bom, esse limite nós conhecemos. É um limite tranquilo aí. A gente, de fato, pode substituir o x por 1. Nesse caso. vai dar 1. E o limite dessa outra função, x ao quadrado menos x mais 1. Quando x se aproxima de 1 pela esquerda, né? Que é x menor do que 1. Aqui também é uma função que não tem nenhum problema. É uma função quadrática. A gente vai ver mais adiante que ela é uma função contínua. De fato, você pode estar fazendo essa substituição. Aqui fica 1 ao quadrado menos 1 mais 1 que dá 1. Então, de fato, nesse caso, os limites laterais coincidem. E, portanto, o limite existe. Agora, aquele outro exemplo que eu fiz, que eu mudei essa função para 4x menos 2, é um exemplo que os limites laterais são diferentes. Portanto, não existe esse limite. Não existe o limite, mas existem os limites laterais. mais um exemplo aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui mais um exemplo. essa função aqui ela também é definida por mais de uma sentença. Ela é 1 deixa eu colocar aqui maior acho que está muito pequeno. é uma função que vale 1 sobre x menos 1 ao quadrado para x maior ou igual do que 1 e ela é constante e igual a 2 para x menor do que 1. O gráfico dessa função ficou dessa forma. do lado do lado esquerdo ela é constante igual a 2 por isso que ficou essa reta aqui. Do lado direito ela é a função desse tipo aqui 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Então observe que quando eu faço o limite dessa função f de x quando x se aproxima de 1 pelo lado esquerdo é claro que ela sempre vai ser 2 apesar que ela no 2 ela é definida por essa função aqui de cima ela é definida por essa função aqui de cima porém quando eu me aproximo de 2 eu não vou fazer o x igual a 2 eu vou pegar valores próximos de 2 então de fato ela vai se aproximar de 2 porém quando eu fizer o limite dessa função quando x se aproxima de 1 pela direita aí já fica uma coisa diferente então olha só pela direita quando eu vou me aproximando olha o que está acontecendo com a imagem da função ela está crescendo infinitamente nesse caso a gente diz que a função a gente costuma dizer que a função explode cada vez que eu me aproximo mais de 1 ela está crescendo mais inclusive a gente chama nós vamos ver em outras aulas que quando acontece isso nós chamamos de uma assíntota ou seja ela está crescendo infinitamente e ficando cada vez e essa assíntota ela está se aproximando cada vez dessa reta x igual a 1 vai cada vez mais se aproximando então nesse caso nós dizemos que o limite é mais infinito bom pessoal aqui nós estamos falando tudo de forma intuitiva todos esses conceitos nós vamos formalizar então vamos prosseguir em relação pessoal que eu falei para vocês da continuidade da função o que significa a função ser contínua função contínua quando nós temos uma função definida em um intervalo a gente pode imaginar a função contínua como aquela função que você consegue desenhá-la sem tirar a conta da caneta do papel por exemplo essa função aqui que eu estou desenhando é uma função contínua mas por exemplo essa outra aqui que eu vou desenhar aqui ela não está definida nesse ponto mas aí vem a outra aqui em cima essa aqui é um exemplo de uma função descontínua descontínua porque pensando nessa noção intuitiva quando eu fui desenhar ela eu tive que tirar a ponta aqui do papel para continuar ela ela deu um salto então nesse caso os limites laterais eles são distintos nesse caso os limites laterais digamos que aqui é um ponto A e aqui é uma função F então ocorreu o seguinte o limite de F de X quando X tende a A pela esquerda foi diferente do limite de F de X quando X tende a A pela direita ok esse é um tipo de descontinuidade pessoal que nós chamamos de primeira espécie tá descontinuidade de primeira espécie é porque também tem a descontinuidade de segunda espécie que é por exemplo aquele exemplo que nós vimos em que nós temos uma função por exemplo aqui e do outro lado nós temos outra função que explode que ela vai para mais infinito então observe que nesse caso digamos que se trata de uma função uma função F aqui nesse caso aconteceu o seguinte um dos limites laterais não existe aqui é o caso do limite C mais infinito então nesse caso nós dizemos que é uma descontinuidade de segunda espécie que é quando o limite de F de X quando X tende a A pela direita ou limite de F de X quando X tende a A pela aqui esquerda e aqui direita quando um dos dois não existir nós dizemos que é uma descontinuidade de segunda espécie que são as descontinuidades mais complicadas porque um dos limites laterais não existe e existe um outro tipo de descontinuidade que ela é mais simples de ser resolvida que é quando acontece o seguinte nós vimos aquele exemplo o limite de F de X desculpa lembre-se que no início da aula nós vimos esse exemplo X ao quadrado menos 1 sobre X menos 1 essa função aqui ela é uma função que ela não está definida no X igual eu poderia definir ela assim se o X for diferente de 1 poderia definir por exemplo X igual a 3 poderia definir essa função sendo 3 se o X for igual a 1 então quando o X for diferente de 1 nós já vimos que essa função aqui ela coincide pessoal com a função X mais 1 depois que nós fatoramos então ela é essa função de som afim que importa aqui tem a raiz menos 1 e importa aqui no 1 ela vem assim só que no X igual a 1 ela não está definida pela primeira expressão então vou colocar uma bolinha aqui e no X igual a 1 de fato ela vale 3 ela vai ficar um pouquinho aqui em cima mas aí ela segue o caminho depois do ponto X igual a 1 ela segue o caminho dela aqui pela primeira sentença ela segue aqui sendo uma reta então o que acontece essa função apesar dos limites laterais existirem ela não é contínua ela não é contínua por quê? porque você veio aqui e você deu esse salto até esse ponto de cima e depois teve que voltar então aqui é um exemplo em que os limites laterais existiram os limites laterais existem porém a função ela é descontínua nesse caso desse exemplo pessoal nós chamamos de descontinuidade removível descontinuidade removível por quê? porque é possível consertar essa função contínua apenas redefinindo ela nesse ponto nesse ponto eu posso colocar ela sendo esse mesmo valorzinho aqui e aí ela se transforma em uma função contínua ok todos esses conceitos vocês conseguem encontrar nas referências do plano de ensino na primeira referência básica tem todas essas definições ok então pessoal vamos passar agora para a parte de formalizar os conceitos vamos trabalhar aqui inicialmente com a definição de limite definição eu vou definir aqui formalmente depois nós entendemos essa definição então vamos lá vamos considerar f seja f uma função aí esse i aqui que eu coloquei é um intervalo da reta definido definida em um intervalo nós dizemos pessoal que o limite de f de x quando x se aproxima de a é um certo l quando aqui eu vou colocar em termos de símbolos para ganhar espaço é quando para todo y maior do que zero existir um delta maior do que zero de tal forma que claro x no domínio da função que está no domínio e a distância do x até o a ser menor do que delta claro maior do que zero porque maior que zero questão de limite eu vou me aproximando de a mas eu nunca vou fazer o x igual a a por isso que eu coloco maior do que zero nessas condições implica que a distância do f de x até l é menor do que y essa é a definição de limite pessoal a gente pode imaginar assim eu vou mostrar aqui daqui a pouco o gráfico vai ficar bem mais claro mas quando eu falo aqui de y e delta essa aqui é uma definição que acaba quem está vendo pela primeira vez costuma ter bastante dificuldade mas podemos pensar em y e delta como sendo números muito pequenos podemos pensar da seguinte forma esse módulo nós vimos lá na primeira aula a gente pode pensar nele como sendo a distância entre dois pontos f de x menos l a gente pode imaginar módulo de f de x menos l nós podemos imaginar como sendo a distância de f de x até l então nós podemos pensar assim o limite de f de x c l significa que se eu pegar o f de x significa dizer que f de x vai estar próximo de l desde que o x esteja próximo de a porque eu falo próximo porque eu disse para vocês pensar nesse y e delta como sendo números muito pequenos então quando eu boto aqui que a distância de x menos a é menor do que delta eu estou querendo dizer que o x está próximo de a então falando novamente f está próximo de l desde que o x esteja próximo de a é basicamente isso que essa definição está dizendo vou pegar aqui uma figura para representar isso que eu falei de forma geométrica vejam só aqui nós temos uma função temos uma função f e aqui nós temos um ponto a e nós queremos analisar se o limite de f de x quando x tende a a se isso é igual a l o que é que significa esse limite c l significa que eu tenho aqui o l na imagem no eixo y se eu pegar aqui uma margem de segurança desse l variando de l menos y até l mais y eu consigo escolher um delta de forma que qualquer ponto que esteja perto de a aqui nessa vizinhança de a a imagem desse ponto que está aqui nessa vizinhança de a seja um ponto nessa vizinhança de l mesmo que eu pegue um epson bem pequenininho eu consigo achar um delta também pequeno de forma que a imagem dos pontos que estão nesse intervalo aqui centrado em a caia nesse intervalo aqui centrado em l ou seja aquela questão de que eu consigo que a imagem esteja perto de l desde que eu pegue pontos que estejam próximos de a isso que a definição está nos dizendo ok e a definição pessoal de limites laterais eu consigo formalizar de forma semelhante ok aqui pessoal ao longo do curso nós só vamos trabalhar com funções definidas em intervalos ok então toda vez que eu falar da função f já fica subentendido que ela está definida em um intervalo da reta seja f uma função definida em um intervalo nós nós dizemos que o limite de f de x quando x se aproxima de a pela esquerda é l onde esse a só é um ponto do intervalo ponto do domínio nós dizemos que esse limite é l quando aconteceu o seguinte bem parecido para todo y maior do que zero existe delta maior do que zero tal que x no domínio e vou colocar nesse formato de intervalo é pela esquerda então estou interessado no x que pertence a um intervalo a menos delta até a nessas condições isso implica que a distância de f de x até l é menor do que y bom vamos entender essa definição podemos pensar também daquela forma a imagem de f de x ele vai estar próximo de l desde que você pegue o x próximo de a só que para a esquerda ou seja x menor do que a ok e da mesma forma nós conseguimos definir o limite lateral à direita bem de forma análoga de forma análoga nós dizemos que o limite de f de x quando x tende a pela direita é um l quando para todo y maior do que zero existia um delta maior do que zero de tal forma para x no domínio agora que o x ele vai pertencer a a mais delta ok porque eu estou interessado em me aproximar de a pela direita de a nessas condições vai implicar que a distância de f de x a l é menor do que y ok mesma noção ainda que eu expliquei anteriormente se pegarmos o f de x ele vai estar próximo de l desde que eu tome o x próximo de a pela direita por valores maiores do que a vou pegar aqui uma figura para mostrar para vocês geometricamente veja só aqui é um exemplo de uma função descontínua descontínua porque os limites laterais existem mas são diferentes que é o que a gente chamou de descontinuidade de primeira espécie mas observe que aqui tem o l certo se eu me aproximar de x pela direita ou seja nesse intervalo aqui a nossa função ela está começando aqui e ela vem 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 está se aproximando de quem ela está se aproximando de de l então nesse caso nós dizemos que existe esse limite lateral à direita e ele vale l a nossa definição lá diz o que dado um é maior do que zero nós vamos ter aqui um intervalo e não ter um intervalo e se eu pegar o x aqui próximo de a direita nesse intervalo de a até a mais delta a sua imagem vai cair certamente dentro desse intervalo ok da mesma forma eu posso ver o limite à esquerda aqui o limite à esquerda vai ser na verdade esse pontinho aqui tá a gente consegue ver isso aqui geometricamente muito bem outro conceito pessoal que nós temos o de continuidade o de continuidade ele é bem parecido com o conceito de limite vou definir aqui de forma bem rápida que nós já estamos um pouco sem tempo né mas é o seguinte dizemos nós podemos definir assim dizemos que uma função f definida em um intervalo e ela é contínua em um ponto a quando o limite de f de x quando x tende a a for o próprio f de a ou seja é uma classe de funções muito boa para a gente trabalhar na prática porque quando estivermos calculando um limite a gente pode simplesmente substituir por a porque esse limite vai coincidir com a imagem do ponto a então por exemplo a gente vai ver em outras aulas exemplos de funções contínuas mas as mais clássicas mais conhecidas são as funções polinomiais essas funções quadráticas funções terceiro grau polinômio terceiro grau quarto grau de qualquer grau para você calcular o limite você pode simplesmente estar substituindo o ponto e quando não e geralmente nos exercícios vai aparecer o seguinte vai aparecer uma função que não é um polinômio mas que você consegue fatorar de forma a ficar um polinômio um exemplo aqui bem rapidinho se eu quisesse saber o limite de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1 quando x tende a 1 essa função ela não é contínua ela tem uma descontinuidade removível que é o x igual a 1 se você fizer x igual a 1 aqui vai dar uma indeterminação mas você consegue fatorar essa parte de cima você consegue achar as raízes que é 1 e 2 então fica x menos 1 que multiplica x menos 2 sobre x menos 1 como é x se aproximando de 1 eu posso estar cancelando esse termo com esse ficando simplesmente o limite de um polinômio que eu já falei para vocês que é contínuo se acontecer para cima de 1 desculpa como o polinômio é contínuo eu posso simplesmente substituir o x por 1 ficando 1 menos 2 que vale menos 1 então vai aparecer exercícios estilo esse que eu falei para vocês deixa eu pegar aqui outro resultado importante que é em relação às regras operacionais de limite ok falando em limite pessoal é possível provar que o limite de uma função ele é sempre 1 o limite de uma função é 1 e temos aqui essas regras operacionais ou seja se você estiver calculando o limite da soma deixa eu aumentar aqui um pouco se você estiver calculando o limite da soma ou da diferença de duas funções você pode estar calculando separadamente você pode estar calculando o limite da f que é L1 e o limite da g que é L2 e depois está subtraindo ou somando da mesma forma se você estiver calculando o limite de uma constante de um número multiplicado por uma função esse número pode sair para fora do limite ok e se você estiver calculando o limite produto de duas funções ao invés de calcular o limite do produto você pode estar calculando o limite da f depois o limite da g e depois estar multiplicando esses dois limites e se você estiver calculando o limite do quociente desde que o limite da de baixo não seja zero você pode estar calculando separadamente o limite do numerador e do denominador e depois só fazer divisão entre eles a linha sobre L2 ou seja você pode separar os limites em todos esses casos e outro resultado só que na prática é muito importante é em relação a continuidade deixa eu colocar aqui olha só essa proposição se você tem duas funções f e g de forma que faça sentido a composição ou seja para fazer sentido a composição dessas funções é preciso que o domínio da f esteja contido no domínio da g nesse caso faz sentido para a gente compor a g com a f ok se a g for uma função contínua se a função de fora ela for contínua a g e você estiver calculando o limite de g de f de x você pode muito bem passar o limite para dentro da função g então diminui o seu trabalho porque você não vai mais calcular o limite dessa composição você vai calcular o limite apenas dessa de dentro aqui ok por exemplo se você estivesse calculando o limite x mais 3 elevado a 4 quando x tende a 1 e quando x tende a por exemplo a a 1 então você pode a exponencial que é a função essa aqui é a composição dessa função de dentro com a exponencial então para calcular esse limite você pode passar esse limite para dentro ficando o limite de x mais 3 quando x tende a 1 isso aqui elevado a 4 e aí o limite dessa de dentro você conhece isso aqui é vale 4 então fica 4 elevado a 4 que é 256 isso vai acontecer por exemplo nas funções trigonométricas que a gente vai ver que também são funções contínuas se você tiver o seno de 3x mais 8 se você estiver calculando esse limite quando x tende a 1 por exemplo você pode muito bem pelo fato de ser um seno ser contínuo que a gente vai estudar na próxima aula você pode estar fazendo o seno do limite fazendo o seno do limite de 3x mais 8 quando x tende a 1 que é algo que você sabe calcular essa parte de dentro então o teorema aqui na prática é muito importante ok pessoal então vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem e talvez uma atividade prática envolvendo aí o GeoGebra ou o Excel tá então na próxima aula continuamos até a próxima e aí E aí